Varia, ele vai lá com a Grécia, mais de 200 quilômetros daqui, e vem cortando todo o estado, aqui já está quase, pode dobrar aí à direita, ou à esquerda, desculpa, à esquerda. Então, ele é o rio, e a oficina está justamente às margens do rio Capitareno, na localidade, no bairro chamado Várbia.